Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A lei do feminicídio agrava a pena nos crimes de violência contra a mulher. Mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas estão obesas no mundo. Livro Cartografia de Memórias é lançado pelo IFPA e o Grupo de Estudos Culturais da Amazônia. Belém sediará seminários sobre o terceiro setor. Cidades paraenses realizam sírios em homenagem aos santos padroeiros. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de mais um instrumento de proteção aos direitos e à integridade das mulheres. A lei do feminicídio agrava a pena nos crimes de violência contra a mulher. A intenção é protegê-la no âmbito doméstico. A lei 13.104 de 2015 entrou em vigor no dia 10 de março e classifica como crime hediondo o assassinato de mulheres em decorrência de violência doméstica e discriminação de gênero. Ela entrou em vigor para qualificar os homicídios praticados contra mulheres em razão da sua condição de sexo feminino. A própria lei, ela explica o que vem a ser essa condição de sexo feminino, definindo que são os crimes ocorridos na unidade doméstica e familiar e também as praticadas em razão de menosprezo ou discriminação contra a mulher. A nova lei modifica o código penal para introduzir um novo crime e complementa a lei Maria da Penha que entrou em vigor em 2006, destinada a combater a violência doméstica e de gênero. Então, a lei do feminicídio, ela veio justamente ao encontro da lei Maria da Penha, definindo aquilo que nós chamamos de ação discriminatória positiva, ou seja, atingindo aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e corrigindo essa distorção, não em relação do sexo em si, mas questões de gênero, que nós sabemos que o conceito gênero, ele é um termo muito mais abrangente do que a questão biológica, que é o sexo. O gênero, ele atinge fatores sociais, econômicos, culturais. O que trouxe à tona a discussão sobre a nova lei foi um crime ocorrido recentemente no município de Ananindeua, no estado do Pará. Infelizmente, um caso de homicídio nessas condições, em que o agressor, ele foi autuado em flagrante delito e já é indiciado pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, que nada mais é do que a definição do feminicídio. A lei busca diminuir a violência doméstica. Para isso, a pena do crime é de 12 a 30 anos de prisão. Ele pode ser condenado hoje pelo simples fato de ter praticado o homicídio nessas condições, do feminicídio, a uma pena de 12 a 30 anos. Antes da lei do feminicídio, se não tivesse uma outra qualificadora, essa pessoa poderia ser condenada a um homicídio simples, que aí sim é uma pena de 6 a 20 anos. Há a possibilidade de agravar a pena em outros casos. A lei, ela prevê ainda algumas circunstâncias de aumento de pena, ou seja, além dela tornar o crime qualificado, já atribui uma pena maior ao crime de homicídio. Também são previstos alguns casos de um aumento maior ainda da pena. E aí nós temos o homicídio praticado contra as mulheres logo após o parto, até 3 meses logo após o parto, contra gestantes, contra as mulheres menores de 14 anos e maiores de 60 anos, ou deficientes físicas. É importante ressaltar também que nem todo o homicídio praticado contra mulheres se enquadra na nova lei. Ele vai ter que ocorrer dentro do âmbito da unidade doméstica e familiar, ou em razão de menosprezo e discriminação à mulher. Para garantir a investigação, as pessoas devem procurar as delegacias especializadas e fazer a ocorrência. No estado do Pará, em razão de nós termos uma delegacia também especializada em crimes de homicídio, que tem uma maior estrutura para investigar tais casos, ficou estabelecido que os feminicídios também seriam investigados pela divisão de homicídios, em conjunto com a delegacia da mulher. E mesmo com a lei, um levantamento da delegacia de atendimento à mulher aqui em Belém mostra que mais de 6 mil ocorrências foram registradas este ano na região metropolitana de Belém. Os números do levantamento mostram que a violência contra a mulher acontece na maioria dos casos no ambiente doméstico e familiar, com lesão corporal e ameaças do companheiro. Com base no mapa da violência e de acordo com o levantamento divulgado na última semana, o estado do Pará deixou a terceira colocação entre os estados brasileiros com maiores números de casos de violência contra a mulher e passou a ocupar a décima colocação. Os números de ocorrências em delegacias de atendimento à mulher em Belém indicam que mais de 6 mil ocorrências policiais foram registradas este ano na região metropolitana. Segundo a Coordenadoria Estadual de Integração de Políticas para Mulheres, a violência sempre existiu. Mas hoje as mulheres estão mais empoderadas com a informação, denunciando assim com mais frequência. E ainda falando de violência contra a mulher, o Acre é o quinto estado no Brasil onde mais acontece o assassinato de mulheres e Rio Branco, a nona capital em número de feminicídios. Os dados são do mapa da violência 2015 que leva em consideração os anos de 2003 a 2013. Os números são considerados assustadores pela promotoria de violência doméstica e familiar do Ministério Público do Acre. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Nosso WhatsApp é o 988023444 e você vê em fotos para cá e nós mostraremos toda a segunda e sexta-feira. E hoje, como é segunda-feira, Larissa Cristina está aqui para falar das fotos enviadas. Justamente. De sexta-feira para cá, várias pessoas já participaram do nosso quadro. A gente vai começar mostrando a foto do Cláudio Cruz. Ele enviou sexta-feira uma imagem do Veiro Peso, mas hoje ele enviou uma bem bonita também do mercado do Veiro Peso. Dessa vez, mostrando as embarcações na Pedra do Peixe. A gente pode ver que é uma foto mais profissional, que tem toda uma qualidade. Já o Edlon Correia, ele enviou uma imagem do pôr do sol na Estação das Docas. A gente sabe como a nossa Estação das Docas é tão frequentada, principalmente para as pessoas que gostam de bater fotos. E nesse final de tarde, com esse pôr do sol maravilhoso. A Gilmara Santana, ela enviou para a gente uma foto de uns momentos de lazer que ela teve com o Mar Lucena na Cidade Velha. Cidade Velha, que é um dos bairros mais antigos aqui da nossa capital paraense. A Beth Valle, ela mandou a foto da Letícia Gabriela Cordeiro. É a pequena Letícia, ela está na Praça Brasil. A Praça Brasil, que agora é muito frequentada, Marcos, para fazer aquelas atividades ao ar livre. Então, a Letícia, ela está justamente nesses aparelhos que demonstram um pouquinho as qualidades de vida. A gente vai agora para a Jacileide. Ela é de Ananindeua. E enviou para a gente essa foto também do pôr do sol na Estação das Docas. Como a gente mencionou, são várias as pessoas que aproveitam a Estação das Docas para fazer essas fotos tão bonitas. E quem também participa do nosso quadro são as pessoas de outros municípios e de outras regiões aqui da nossa Amazônia Legal. Você também pode enviar fotos para o nosso WhatsApp. A gente vai ver agora uma foto de Barca Arena. É da Edneia Campos. Ela enviou a imagem do pôr do sol na praia do Cuipiranga, em Barca Arena, aqui no Pará. Uma imagem também belíssima. A gente agradece a Edneia por participar com a gente. E outra imagem que a gente tem veio de Óbidos. A Maria Cristina, ela enviou a foto das suas netas, a Ana Beatriz e a Elayne Cristine. Quer dizer, você que está em outra região, outros municípios, também pode mandar suas imagens que a gente vai publicar aqui no nosso Nazaré Notícias. Marcos, eu volto na sexta-feira para a gente ver mais algumas fotos. Tá certo. Obrigado, Larissa. Obrigada. E a gente lembra que você pode enviar para cá. O WhatsApp é o 988023444. Envie e nós mostraremos sempre, na segunda ou na sexta-feira. E agora vamos falar de saúde. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas estão obesas no mundo. No Brasil, essa é a realidade de 17% da população. Outro dado preocupante é que na tentativa de perder peso, as pessoas acabam fazendo dietas por conta própria e podem prejudicar a saúde. Dietas sem a devida orientação profissional e com prazo de validade podem causar um efeito que muitas pessoas conhecem, o efeito sanfona, que é a perda e o ganho de peso rapidamente. O efeito sanfona é quando as pessoas emagrecem e voltam a engordar. Então, isso não é muito saudável para o organismo. O ideal é que as pessoas mantenham um peso saudável para a vida toda. Isso tem acontecido muito nos dias atuais, porque as pessoas estão fazendo as ditas dietas da moda. Então, são as dietas da revista, são as dietas dos blogs. O profissional adequado e qualificado para fazer o planejamento alimentar de um indivíduo é o nutricionista. Essa variação entre engordar e emagrecer pode trazer riscos à saúde, pois compromete a imunidade. Em alguns casos, acontece a perda de cabelos e unhas. Como essas dietas são desbalanceadas nutricionalmente, elas acabam tendo deficiências nutricionais, deficiências de vitaminas, deficiências de minerais. Causam uma desbiose intestinal, que é uma desregulação no intestino. O intestino da gente, ele modula o nosso corpo, principalmente no ponto de vista imunológico. Então, a nossa imunidade, ela é alimentada pelo intestino. No momento que eu tenho uma desbiose, um desequilíbrio nesse intestino, eu vou estar com a imunidade baixa. E aí, as consequências disso são enormes. Para quem quer sair da balança satisfeito, precisa manter uma alimentação saudável para a vida toda. Orientação é se alimentar de uma forma mais saudável. E se precisar de uma ajuda, procure a ajuda de um profissional qualificado, que é o nutricionista. Mas o que é uma alimentação saudável? É se alimentar várias vezes ao dia, consumir mais frutas e vegetais, diminuir a quantidade de alimentos industrializados ingeridos, diminuir as frituras. Então, dessa forma, você vai se alimentar de uma forma mais saudável e vai equilibrar a mais o seu organismo. E não faz mal aliar a uma boa alimentação a prática de atividades físicas. Mas, é claro, equilibrando tudo. Sem dúvida, né? O equilíbrio e a qualidade de vida, ela não é só alimentação. Você precisa se alimentar bem, fazer uma atividade física e equilibrar tudo na vida da gente. Trabalho em excesso faz mal, alimentação em excesso faz mal e atividade física em excesso faz mal. Então, você equilibrando tudo isso na sua vida, você com certeza vai ter uma vida mais saudável. Agora, vamos falar de economia. Em Manaus, o preço da gasolina sobe e o litro chega a quase 4 reais, segundo uma pesquisa feita pela Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor. O valor do litro da gasolina subiu 15 centavos em alguns postos de Manaus entre 13 e 19 de novembro. O levantamento foi realizado pelo PROCON da cidade. Ao todo, 60 postos da capital amazonense participaram da pesquisa. De acordo com dados do PROCON, os preços do litro da gasolina analisados variam entre 3 reais e 79 e 3 reais e 95 centavos. O valor mais alto da gasolina na semana anterior à da pesquisa foi de 3 reais e 80 centavos. No caso da gasolina aditivada, o menor valor encontrado foi de 3 reais e 85 centavos. Já o diesel comum pode ser encontrado a 2 reais e 90 centavos. E o diesel S10 é vendido a 3 reais e 15 centavos. E voltamos a falar sobre saúde. De acordo com o levantamento da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, divulgado na última semana, os municípios do Vale do Juruá possuem aproximadamente 90% dos casos de malária registrados no período de janeiro, outubro de 2014 e 2015. No município de Cruzeiro do Sul de janeiro até a primeira quinzena deste mês, foram registrados 11.723 casos da doença. O número é considerado alto pela Secretaria de Saúde do Estado. Porém, houve uma redução em relação ao mesmo período do ano passado, quando o município Cruzeiro do Sul registrou 15.253 casos, ocasionando uma redução de 23%. Entre os bairros que mais registraram casos da doença estão as comunidades rurais de Santa Luzia do Pentecostes, São Pedro e Canela Fina. Na zona urbana, os bairros do Aeroporto Velho e Nossa Senhora das Graças são os que mais preocupam o setor de saúde do Estado. A Universidade Federal de Rondônia realiza o quarto encontro de Física a partir de hoje em Porto Velho. O evento será na sede da Universidade e acontecerá paralelamente à quinta mostra de trabalhos acadêmicos do curso de Física, que vai até o dia 27 de novembro. Minicursos, oficinas e palestras serão oferecidos para os participantes. Pesquisadores de outros estados darão palestras e avaliarão trabalhos científicos, além de participar de diálogos e discussões sobre o tema A Importância do Profissional Formado em Física para a Sociedade, Ciência e a Tecnologia. E você acompanha ainda nesta edição. Livro Cartografia de Memórias é lançado pelo IFPA e Grupo de Estudos Culturais da Amazônia. Belém sediará seminários sobre o terceiro setor. Cidades paraenses realizam sírios em homenagem aos santos padroeiros. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre pesquisas na Amazônia. Na última sexta-feira aconteceu o lançamento do livro Cartografia de Memórias, Pesquisas em Estudos Culturais na Amazônia Paraense. O livro contou com a colaboração de estudiosos e pesquisadores do Grupo de Estudos Culturais da Amazônia. A noite foi de autógrafos no auditório do Instituto Federal do Pará. No dia da consciência negra, celebrado no terceiro Congresso Nacional de Diversidades e Questões Étnico-raciais, foi lançado o livro Cartografia de Memórias, que contou com cerca de dois anos de organização. A ideia veio a partir de um evento que existiu em 2012, do Grupo de Estudos Culturais da Amazônia. E a partir da produção da pesquisa desses autores, pesquisa de mestrado, de doutorado, então surgiu a ideia de como eles tinham mais ou menos uma orientação teórica, que nós chamamos aqui de estudos culturais, e outros chamam também de pensamento pós-colonial. Então, seguindo essa orientação teórica, nós resolvemos formular esses tempos e daí em diante organizar o trabalho. O livro é fruto da colaboração de diversos pesquisadores que têm a Amazônia como inspiração para suas pesquisas. A importância dessa obra é porque ela contribui para as pesquisas em estudos culturais e avança no sentido de trazer esse outro e essas histórias invisibilizadas para o campo da academia. Então, essa obra, de fato, ao longo desses dois anos de organização, ela passou por revisões, análises, e hoje chega ao público com uma qualidade daquilo que a gente conseguiu fazer melhor de nós. Acho que isso é uma coisa importante. O conhecimento é sempre provisório, ele é sempre algo em construção, mas eu acho que a gente conseguiu fazer o melhor de nós e esperamos que ela possa, na verdade, contribuir para a formação de outros pesquisadores. A obra será disponibilizada na internet para consulta de qualquer lugar e em qualquer plataforma. Em nome da professora Helena Rocha, especialmente em nome do Núcleo de Estudos Afro-Grasileiro, por possibilitar a realização de um sonho do grupo de estudos culturais que era materializar num livro que foi impresso e depois vai para o mundo virtual sobre essas pesquisas. Eu penso que isso é um reconhecimento do trabalho e da parceria que o grupo de estudos culturais vem fazendo com o NEAB e a gente ganhou um grande presente. Eu só queria agradecer a todo o apoio do IFPA por essa realização. Na próxima quarta-feira, o Ministério Público do Estado do Pará realiza o terceiro seminário do terceiro setor, reunindo várias organizações. Tamela Almeida conversou com o promotor de justiça, Sávio Brabo. Marcos, a terceira edição do seminário do terceiro setor acontece nos dias 25 e 26 de novembro. Para falar um pouco mais sobre ele, está aqui ao meu lado o doutor Sávio Brabo, que é promotor de justiça. Obrigada, doutor, por conversar conosco. Qual a importância de estar realizando mais um seminário do terceiro setor? É extremamente importante, não só para o Ministério Público, mas para a sociedade paraense, a realização deste seminário. Porque, se você observar, todos os serviços sociais, os serviços de interesse público, se não todos, a grande maioria, eles estão sendo executados por essas entidades de interesse social mais popularmente conhecidas por ONGs. Então, a capacitação dessas entidades, a sua prestação de contas para a sociedade paraense, ela é de extrema relevância para que nós possamos melhorar a qualidade desses serviços que são de obrigação do Estado, mas que, por insuficiência desse próprio Estado, são repassados à sua execução para a sociedade civil organizada, representada pelas entidades de interesse sociais, pelas ONGs. Agora, quais os principais objetivos dessa terceira edição? Bem, ele tem várias vertentes, essa terceira edição. O próprio tema, as oportunidades e os desafios das entidades do terceiro setor. Como oportunidade, e sabemos nós que o marco regulatório do terceiro setor, ele vai, deve ter seu início de vigência em janeiro do próximo ano, as entidades de interesse sociais, elas têm que se capacitar, conhecer cada vez mais qual vai ser a nova plataforma jurídica que elas vão ter que cumprir a partir de então para que possam continuar a realizar os seus serviços públicos. Então, este seminário, ele vem reunir as melhores cabeças do terceiro setor, tanto do Ministério Público como da Atfocacia, que vão debater junto com as entidades quais são as novas regras. Essas regras, aliás, que já deveriam estar vigendo, mas por um motivo ou outro, por questão de decisão da Presidência da República, elas foram postergadas agora para janeiro do próximo ano. Agora, doutor, cada edição tem uma meta, né? Para esse ano, qual é a meta principal? A meta principal é que nós possamos repassar toda a legislação da 13.019 para que, no próximo ano, essas entidades, elas saibam perfeitamente nas suas prestações de contas com os órgãos de controle, como proceder. Nós estamos falando de aproximadamente de mais de 3 bilhões de reais de recursos, não só do governo do Estado, mas também do município de Belém, para que essas entidades possam desenvolver esse serviço. Então, além da adequação, no compromisso dessas entidades com a probidade administrativa, no combate à corrupção, o Ministério Público também, em diversas ações, ele tem que fiscalizar se esse recurso público está sendo bem aplicado. Então, capacitação para evitar o desvio desses recursos públicos. Se nós conseguirmos essa situação, atingir essas metas, eu acho que esse seminário já valeu a pena se realizar. Agora, doutor, quem pode participar, como tem que fazer para estar dentro do seminário? O seminário, ele está... as inscrições estão abertas no site oficial do Ministério Público. Com certeza, pelo número de inscrição, as pessoas que se inscreverem hoje já devem enfrentar uma lista de espera. Então, esse seminário é dirigido, inicialmente, para dirigentes de entidades de interesse social. Porque são eles que governam e que administram essa pessoa jurídica de interesse público. Ele é dirigido também à classe jurídica, defensores públicos, promotores de justiça, juízes, que lidam com o direito do terceiro setor. Esse seminário também, mais do que nunca, também é dirigido para a classe contábil, porque é o contador dessas entidades que oficialmente faz a prestação de contas. Então, existe uma contabilidade toda própria. Um dos nossos parceiros neste evento, por exemplo, é a Fundação Brasileira de Contabilidade, que nós já preparamos um manual de procedimento de prestação de contas que vão ser distribuídos neste evento. É o lançamento aqui em Belém deste procedimento de prestação de contas contábil. Um trabalho das duas instituições, Ministério Público, através da Profisca, nossa Associação Nacional, com a FBC, com a Fundação Brasileira de Contabilidade. As pessoas que têm dúvida a respeito de como uma entidade deve atuar, como uma entidade deve prestar suas contas. Também vai ser um momento em que várias pessoas podem denunciar uma atividade irregular de uma ONG, que o Ministério Público também tem os seus mecanismos coercitivos de proibir uma atividade irregular. E o mais importante, não é só fiscalização que o Ministério Público vai fazer. Ele vai mostrar para a sociedade quais são as entidades que realmente fazem um trabalho social. Então, nós vamos premiar o Instituto da Divina Providência, que é responsável por gerir aquele hospital da Divina Providência, lá em Marituba. Eles são um exemplo de prestação de contas corretas na área da saúde. Quem entra lá naquele hospital nem pensa quem está entrando no hospital público. Nós vamos ter vários estandes, onde entidades que já ganharam esse certificado, como a Aval, Felipe Maldoni, a APAI, vão mostrar para a sociedade qual é o trabalho que estão desenvolvendo. Porque o povo paraense é extremamente solidário. Então, nós queremos chamar a atenção para que essa solidariedade se dirija para as pessoas jurídicas, para as ONGs corretas, aquelas ONGs que têm um trabalho. Então, tudo isso nós vamos esperar a sociedade civil lá na Estação das Trocas, no Teatro Maria Silvia Nunes, nos dias 25 e 26 de novembro. A inscrição desse evento é 2 kg de alimento não perecível, porque mais do que apenas entregar um certificado de honra ao mérito, é o momento em que nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa prática para ajudar aquela entidade. O Instituto Pobre Servo da Divina Providência é uma entidade que gera o hospital Divina Providência. Mas, como inscrição, nós estamos pedindo 2 kg de alimentos não perecíveis, porque é isso que eles estão necessitando. Ano passado, a Aval pediu fralda geriátrica. No outro ano, o Felipe Smaldoni pediu alimentos não perecíveis. E nós estamos arrecadando mais de uma tonelada desses produtos que, com certeza, vão chegar às pessoas que realmente necessitam. Tá certo. Então, obrigada, doutor Sábia, pelas suas informações. Marcos, é com você. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Abaitetuba, no Pará, a terça-feira será de sol entre nuvens. O dia será quente e sem previsões de pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 34. Na cidade de Santana, no estado do Amapá, o dia fica ensolarado. O clima fica seco e abafado, não há previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 31. E em São Luís, capital do Maranhão, o dia será parcialmente nublado, com possibilidades de chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima chega a 35. A zona franca verde de Macapá e Santana poderá ser instalada em 2016. A minuta do decreto de regulamentação da área econômica foi elaborada pelo Ministério de Indústria e Comércio e deverá ser encaminhada para aprovação da presidência da República, ainda em novembro. Após isso, a instalação deve ocorrer em um prazo de 90 dias. A proposta com a zona franca verde também é aumentar a utilização e investimentos no porto de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, por ser a principal via de escoamento do estado com grandes mercados consumidores. Neste final de semana, as cidades de Abaitetuba, São Miguel do Guamá, Santarém, além dos distritos de Coraci e o bairro da Guanabara, na região metropolitana de Belém, realizaram homenagem aos seus padroeiros. O bairro da Guanabara homenageou Cristo Rei. Ainda era cedo quando a missa começou a ser celebrada na Comunidade Cristo Libertador, um espaço conquistado pela paróquia através do projeto Belém Missão da Arquidiocese, que se propõe a construir comunidades de comunidades. Nós trabalhamos com o anúncio da Boa Nova e nós temos uma meta que é trabalhar comunidade de comunidades, fundar, criar comunidades. Criamos o Cristo Libertador e nós temos um segundo setor que é limite Belém Ananindeua, que fica na invasão Cajueirinho. Lá nós também estamos trabalhando, visitando família por família, vendo as necessidades de cada morador, de cada rua. Então, chegamos a esta conclusão que estamos vendo agora, o segundo ano, a procissão de Cristo Rei saindo daqui. Esta é a última comunidade da paróquia situada em uma região que sofre com a violência. Primeiro a gente tem que ter fé em Deus para que essas coisas cresçam e a violência diminua nessas áreas, porque nós temos, a comunidade de Mopastor também, ela está agindo em uma área muito perigosa de Belém, que é no Sideral. Então, a gente participa nessas áreas periféricas, pedindo onde é o maior índice de violência, onde o povo não é bem evangelizado. Então, a gente pede força nessas áreas. Este trabalho foi fruto do projeto Belém Missão, porque aqui realmente era uma área muito difícil e a gente não tinha muito acesso. E devido ao trabalho, o incentivo que aconteceu no projeto Belém Missão, que devemos procurar as periferias, aquelas áreas mais apastadas. Então, descobrimos que aqui seria o lugar de começar, de fazer o marco do projeto Belém Missão. Então, começamos a visitar, as famílias nem sabiam o que era da igreja, onde estavam, não tinham mesmo conhecimento nenhum. E gostaram, abraçaram a causa e, de repente, foram abrindo espaços e agora nós chegamos no que estamos. No altar simples, montado no terreno onde deverá ser erguida a capela, foi celebrada a Eucaristia na solenidade de Cristo Rei. Fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Após a celebração, a pequena imagem de Jesus Cristo vestido de majestade, saiu encaminhada até a paróquia Cristo Rei, uma processão que já acontece há nove anos e percorre todas as comunidades. Nós fizemos um trabalho, isso há muito tempo, com o pensamento do CPP, da equipe de liturgia, de elaborar um librinho de novena. Toda uma programação que a gente tem feito, e está sendo aprimorado. E a gente fez essa novena e foi distribuído um mês antes, assim que terminou o Círio de Nazaré, na terça-feira em seguida, logo depois do recírio, já fizemos o envio dos missionários para as peregrinações. Houve todo este trabalho nas comunidades e nas famílias. Isso tem acontecido para motivar o pessoal para viver este clima de Cristo Rei. O tema da festividade faz menção à Eucaristia, e já prepara para o Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá aqui em Belém, no ano de 2016. Estamos realmente focados no tema da Eucaristia, porque a paróquia Cristo Rei não pode, de jeito nenhum, omitir este trabalho tão importante da arquidiocese, os 400 anos e o Congresso Eucarístico. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na estreça do infinito. E ainda no domingo, os devotos de Nossa Senhora das Graças saíram às ruas de Coraci, na região metropolitana de Belém, para homenagear a padroeira da Vila Sorriso. Pelo caminho, muitas homenagens. Casas enfeitadas para a passagem da imagem de Nossa Senhora das Graças. Famílias inteiras se reuniram para um momento de oração. O sírio de Coraci já acontece há 63 anos, e é acompanhado por cerca de 130 mil pessoas. A felicidade é enorme, porque é fruto de todo um trabalho, de várias pessoas, que durante o ano todo colaboram conosco, evangelizam, preparam, organizam. E o fruto está vendo o aumento da população no sírio. Cheguei aqui em torno de 80, 90 mil. Hoje estamos em torno de 130 mil fiéis na rua de Coraci. O tema deste ano é na Escola de Maria Mulher Eucarística. É a paróquia vivendo o ano eucarístico, e em preparação ao Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em Belém no ano que vem. Nós trabalhamos com dois textos de João Paulo II. A Igreja vive da Eucaristia e manda no bisco domino. Então, textos de Eucarístico prepararam-se deste ano, em vista do Congresso Eucarístico. Aqui na paróquia, como também na região de João Paulo, está sendo muito bem preparada, com simpósios, congressos, Semanas Eucarísticas Emissas Saudárias, e uma adesão constante de todos. Muitas pessoas participaram pela primeira vez da grande festa, como o Gilda, que veio agradecer a Mãe de Deus. Agradeço por tudo que tem acontecido comigo, agradeço a Nossa Senhora. Outros já participam há anos, sempre pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Já está com 10 anos de concorrência com a gente. Todos os anos acompanhando a corda. E em Santarém, no Oeste Paraense, a reverência foi a Nossa Senhora da Conceição. Ruas da cidade de Santarém, no Oeste do Pará, foram tomadas por fiéis que participaram, neste domingo, do sírio de Nossa Senhora da Conceição. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estimativa é de 200 mil caminhantes. Esse é um momento de muita alegria, de muita devoção, apresentando a Deus toda a nossa conquista, todas as lutas que temos atravessado. E é uma oportunidade que nós temos também de agradecer a intercessão de Maria. Ao longo do percurso de 7 quilômetros, reverências a Maria Santíssima. Uma homenagem também para a abertura do Ano Santo da Misericórdia, em que também o anjo anuncia a Maria, esse ano de graça do Senhor. E o Papa Francisco também junta tudo isso, e declara para todos nós esse Ano Santo. Uma das tradicionais homenagens é a dos estivadores, que ocorre há 40 anos. Na corda, homens e mulheres demonstravam a força cristã em agradecimento pelas graças alcançadas. Um dos momentos marcantes da procissão, com pouco mais de 4 horas, é a chegada ao elevado da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Instantes de muita fé, ao fim de mais uma caminhada. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!